Essa famosa atriz da Globo, gente, perdeu a família, foi esquecida pela emissora e acabou desabafando. Fiquei triste. Olha só, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu sou Eric Bonfante, me segue aqui no Insta, porque no vídeo de hoje eu vou te contar essa história que talvez muitos de vocês não conheciam, mas se conhecesse também, já deixa o seu comentário, tá? Porque eu quero saber se você lembra dessa atriz que perdeu a família e foi esquecida pela emissora. Pois é, gente, esse é o nosso quadro aqui de final de semana, que relembramos aí fatos históricos da televisão brasileira e também curiosidades, tá? Então, por isso, já deixa o seu dedo no like, já vai me ajudando aí e se inscrevendo no nosso canal, caso não seja inscrito, tá bom? Olha só, gente, a história que eu separei pra vocês hoje é exatamente essa que eu disse, tá? Uma famosa atriz, ela perdeu a família e acabou sendo esquecida pela TV Globo. Pois é, olha, eu não vou mais esconder o rosto dela, não. Já vou mandar aqui, olha, eleita pelo Fantástico como a mulher mais bonita de 1972 e consagrada aí como uma das dez mais lindas da década. Maria Cláudia nasceu no Rio de Janeiro em 1949, apesar de ter vivido grandes personagens na novela da Globo. A atriz está longe da telinha aí, gente, há alguns anos, tá? Olha, ela começou a sua carreira aos 17 anos, tá? Ali em 1963, tá? A artista também atuou como modelo, estampando inúmeras campanhas publicitárias e perfis aí editoriais de moda. Em 1969, ela foi âncora do telejornal Pirelli, da TV Rio. A estreia na televisão veio no ano seguinte, com a novela Verão Vermelho. Vocês lembram aí dela? Dessa famosa atriz da Globo, gente? O nome dela, ó, Maria Cláudia. Ela foi muito conhecida durante um bom tempo, né? Principalmente por conta das novelas. Ali no Rio de Janeiro ainda mais, né? Olha, em seguida, ela foi aí escalada para trabalhar novamente com Dias Gomes, que aí ele escreveu, né, assim como a Terra e o Céu. A partir de então, ela se tornaria, gente, uma das principais estrelas da emissora carioca. Recebeu, inclusive, papéis de destaque, olha. Ela ainda atuou em tramas como Minha Doce Namorada, Selva de Pedra, O Bem Amado, e onde se destacou aí, né, O Bem Amado foi onde ela se destacou. Ela também atuou em O Semideus, O Rebu e Nina, gente. Ela fez muitas novelas mesmo, olha. Em seguida, integrou também o elenco de Pão Pão de Queijo, uma novela de Walter Negrão, que atualmente vem sendo exibida aí no canal Viva, né? Olha, nessa produção, ela interpretou aí a Luísa, tá? Que disputava com a sua irmã Bruna o amor misterioso de Ciro. Mas, gente, nem tudo foram flores aí na carreira dessa atriz. A dificuldade veio agora, olha só. A carreira da artista sofreu aí uma reviravolta quando ela descobriu um problema nas cordas vocais que se agravou na virada de 84 para 85, deixando-a completamente sem voz. Olha só o que ela disse, abre aspas. Disseram-me que foi câncer, mas eu só sei que perdi meu pai, minha melhor amiga, que eu considerava uma irmã de sangue, minha mãe, um depois do outro. Minha mãe morreu em 28 de agosto de 84. Pensei que fosse a última perda, mas o Réveillon daquele ano eu ainda fiquei sem voz. Era tudo emocional. Afinal, tinha perdido tudo o que a vida tinha me dado. Sou filha única, fiquei sozinha na vida mesmo. Acabou relatando ela, gente, em entrevista ao jornal O Globo, tá? Foram necessários aí anos de tratamento para que ela retornasse ao vídeo em 1992, tá? Vivendo a perua Kelly e em Deus nos acuda, da novela de Silvio Abreu. Após esse trabalho, Maria Cláudia explicou na mesma publicação o motivo pelo qual aí não conseguiu mais trabalho na Globo. Olha só o que ela disse. Abre aspas, não pintou mais convite, mas não sei o motivo. Tenho, inclusive, o maior carinho por todos ali da Globo. E pedra que não rola cria limo. Pensei que estava na hora de correr perigo. Nascer, viver e morrer no mesmo lugar é muito limitado e não me encaixo nisso. Acabou enfatizando ela, gente. Olha, ela de fato sumiu aí das telinhas, né? Mas ela acabou revelando aí o motivo. Olha, mesmo tendo se recuperado aí da perda da voz, ela, no entanto, não voltou mais a ser como era antes. Eu voltei com a minha voz rouca. Mas tem tanta atriz assim, né? Não sou o tipo de pessoa que fica chateada e magoada. Achei que a vida estava me colocando para fazer mais teatro. Acredito em desígnios e aprendi que as portas se fecham, mas também se abrem. Quem fica magoada fica com a energia estagnada. Eu não quero raiva, não quero mágoa. Esse sentimento dentro de mim não me completa, disse ela em entrevista também ao jornal O Globo, tá, gente? Olha, o ano de 2004 marcou aí a retomada da carreira da atriz, tá? Atuando no teatro. Ela também fez na Record a Escravizaura, depois fez o Mutantes, Caminho das Índias, Amor e Intrigas, né? Olha, atualmente ela tem 72 anos e vive no Rio de Janeiro. Ela se casou em 1976 com o escritor e jornalista Luiz Carlos Maciel, de quem ficou viúva em 2017 e o casal não teve filhos. Ou seja, gente, a vida dessa grande atriz é um pouco complicada, né? Ela perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a irmã, um na sequência do outro, ali no Réveillon de 84, né? E ela, além de todas essas perdas, acabou sofrendo uma doença nas cordas vocais que ficou sem voz. Por isso, ela acabou ficando sem trabalho durante muito tempo, foi completamente esquecida pela TV Globo, aquela que um dia já foi um dos maiores destaques das suas tramas, Silvio de Abreu, de nomes aí de grandes autores, né, gente? Uma pena, realmente. Olha, ela atualmente sozinha, não teve filha, não tem pai, não tem mãe, o marido faleceu também. É difícil, né? Realmente. Olha, eu quero saber o seu comentário. Você lembra dessa atriz? Você lembrava dessa história aí? Conta pra mim, vai. Quero saber. Gostou? Não gostou? Deixa o seu comentário também. Dedo no like, caso não tenha clicado. Se não for inscrito, se inscreva. Ah, vocês estão contando notícias antigas. A gente conta, de fato, aí, curiosidades e notícias dos bastidores da televisão, que foram aí, destaque, mas somente no final de semana, tá? Porque de segunda a sexta-feira nós temos um programa ao vivo às 2h15 da tarde pra contar tudo o que rola aí no mundo dos famosos e também da televisão, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo pra você e tchau!